I was five and he was six Aqui na Nova Holanda He wore black and I wore white He would always win the fight Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, he shot me down Nova Holanda Aquelas coisas né Itimo louco Que bagulho doido Aquelas coisas né Itimo louco Que bagulho doido Esse é o baile do baile do baile do baile do meu pai Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí povo Esse é o 2M do Youtube Isso a Globo não mostra Aqui na Nova Holanda Nova Holanda Nova Holanda Aqui na Nova Holanda Nova Holanda Ao som do Atapaq Ela vem por cima do peru Ao som do Atapaq Ela vem por cima do peru Esse tambor Esse tambor Que faz as puta dançar Se envolver na putaria Sempre na intenção de dar Oi me fode Me fode Vai me fode Me fode Vem me fode Me fode Me fode Vem me fode Ao som dessa tabacada Tu vim me fode Também Ao som dessa tabacada Tu vim me fode Também Eu sei Um Do Um Obrigado.